Música Vem conhecer que tu vai se apaixonar Putaria das braba é o Bruno que vai te ensinar Primeiro passo novinha preste atenção É só dobrar o joelho, o joelho, o joelho E pôr as duas mãos no chão Segundo passo é um pouco diferente Tu tem que usar a boca, mas não pode usar o dente Preste atenção, leve como uma lição Faça o que quiser com a boca Mas não usa o dente não Vem conhecer que tu vai se apaixonar Putaria das braba é o Bruno que vai te ensinar Primeiro passo novinha preste atenção É só dobrar o joelho, o joelho, o joelho E pôr as duas mãos no chão Segundo passo é um pouco diferente Tu tem que usar a boca, mas não pode usar o dente Preste atenção, leve como uma lição Faça o que quiser com a boca Mas não usa o dente não Oh Tchau, tchau.